Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje temos outra pergunta sobre carboidratos em geral. Nosso amigo Mateus nos perguntava qual é a diferença entre glucose, glicose e dextrose. E tem um pouco de confusão nisso, o que acontece? Para um químico, chimicamente, glucose, glicose e dextrose são as mesmas coisas, se falamos com um químico. Agora, também se vamos ver, não? Chimicamente são as mesmas coisas. A molécula muda só que, digamos, glucose e glicose são as mesmas coisas com a dextrose, só a mesma molécula só que uma vira à direita, a luz polar, ou uma vira à esquerda, por isso se chama dextrose. Enquanto no nosso mundo não é só a mesma coisa, ou seja, a glucose em pó e a dextrose não são as mesmas coisas. Agora, qual é a diferença? A dextrose no nosso mundo, repito, para um químico são as mesmas coisas, mas no nosso mundo o que acontece é que faz muitos anos sacaram esse produto que se chama glucose, xarope de glucose em pó e líquido, e hoje em dia tem um pouco de confusão. Então, que é a contesa? Que a dextrose é um açúcar, é um monosacarideo e é puro, às vezes chega monoidratada, ou seja, com uma molécula de água 92%, dextrose pura 8% água, quando está escrito monoidratada, mas é praticamente igual a pura. Agora, a glucose em pó e líquida é um derivado do amido de milho que, através de... do amido, em geral, milho, batata, através de várias, digamos, preparações, através de vários processos, a indústria cria esse produto que é uma mistura. Tem dextrose dentro daquela mistura? Sim. Que quantidade? A gente deveria ver o DE e, sobretudo, a ficha técnica. Mas aí dentro não tem só dextrose, gente, aí tem maltose, tem polisacarideus, oligosacarideus, tem moléculas carboidratos grandes, moléculas grandes de carboidratos. Então, podemos sustituir um pelo outro? Absolutamente não, gente, não tem nada a ver um com o outro. Ok? Então, essa era a nossa resposta para o nosso amigo Mateus. Nos vemos nas próximas perguntas. Tchau, gente!